Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mundo de Bike Hoje estamos aqui com a nossa bike Vou estar falando sobre a minha experiência com o pedal da Velgo É o M919 É um pedal clip de alumínio, bem top Vou estar mostrando todos os detalhes, falando preço, falando peso Então bora para o vídeo, que o vídeo está top Já deixa o like, o like é muito importante, não custa nada para vocês É só deixar o joinha aí embaixo, que é um sinal de que vocês estão gostando do vídeo E é um sinal também para o canal estar evoluindo, beleza? Então deixa o like aí para ajudar a gente Porque o like é muito importante Então vamos para o vídeo Então está aqui o nosso pedal Velgo M919 E está já com as marcas de uso Eu já tenho ele já há um ano Tem um box dele, todos os detalhes certinho Então eu adquiri ele no Mercado Livre Paguei 150 reais Veio o par do pedal e o par dos taquinhos Os taquinhos você coloca na sapatilha Os taquinhos é padrão Shimano Eu coloquei na sapatilha da Absolute Tem um box da sapatilha aí também Mas vamos estar falando sobre o pedal aqui É o Velgo 919 Ele é um... Vamos colocar assim É um pedal com ótimo custo-benefício De 150 reais Você compra ele no Mercado Livre Se você for para o Shimano M520 Ele custa em torno de 230 reais Que é um excelente pedal É melhor que esse aqui Sim Mas esse aqui é muito bom Ele tem uma qualidade boa Trava certinho a sapatilha Tem os ajustes Que você faz nesse parafuso E nesse aqui Você deixar com folga Com mais folga Na hora de descrepar Ou deixar ele bem justo Você regula Através desses dois parafusos aqui Ele não solta o parafuso Ele tem uma travinha Que é bem bacana E não deixa soltar Ele é um... Deixa eu pôr aqui pra vocês Ah, eu saí Deixa eu abrir aqui de novo Eu abri no site aí da... Da Velgo Mostrando a fabricação dele E o... E o peso Deixa eu abrir aqui rapidinho pra vocês Produto M919 M919 Eu abri mas fechou aqui Mas tá aqui 340 gramas o par Em alumínio Rolamento de esfera Ele tem 83 milímetros Por 58 Por 35 É... 35 milímetros De altura 58 milímetros Aqui E 83 milímetros Aqui Tá? É... Origem Taiwan Que é a fabricação dele No Taiwan Então assim Falando um resumo aqui Já tô com ele aí já há um ano Não deu problema nenhum Já fiz várias regulares Nesse aqui Já no início Eu deixei ele bem frouxo Agora eu tô vendo Apertando ele Devagarzinho É um pedal Que custa em torno de 150 reais Um excelente Custo-benefício Material de boa qualidade Tá? Não é aquele Material que Fica fazendo barulho Que fica soltando fácil Tá? Então assim Recomendo demais Pra quem aí Tá querendo começar No pedal clipado Ou pra quem já tem Já experiência Na hora de for comprar um Optar por um Shimano M520 Vale a pena optar Por um desse aqui Ele já vem aí Já de fábrica Da... Nas bikes da Oji Já vem já Com o Velgo Então é isso Espero que tenha gostado Da minha opinião aí Já deixa o like O like é muito importante Para o canal Ajuda o canal Crescer Tá? E compartilha Com os outros amigos Então já deixa o like aí Deixe suas dúvidas No comentário Que eu vou estar Respondendo a todo mundo E aí E aí Váliu 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 Legendas por TIAGO ANDERSON